Bem-vindos ao show da Kaui e do João! Hoje vamos falar sobre os irmãos que se chateiam. Por exemplo, quando um irmão discute com o outro por causa de uma conversa que tiveram, um pode dar a sua opinião e pode dizer que se o outro achar outra coisa, este não concorda. E se o outro não respeitar a sua opinião, então deixam de, por exemplo, de ir ao shopping. Se for a conversa de ir ao shopping, vão separados. E o que achas dos irmãos que estão a bater continuamente ou que andam aí sempre numa luta? Acho que a violência nunca, mas nunca, cada vez mais sinto isto, é a solução. Ok, porquê achas que a violência não é a solução, Kaui? Porque, imagina, se eu te bato a ti, achas que vais mudar de opinião logo? O que vou fazer é não querer falar mais contigo. Pois, mas vais continuar com a mesma opinião e eu não te transmiti nada a bater. Agora, as palavras, muito melhor que a violência, não achas? Acho, concordo mil por cento. Acho que isto é uma grande lição. Muito obrigado, Kaui. Muito obrigada, Jô. Até o próximo, Kaui and... Show! Yeah!